Olha lá! Tô louco, mano Tô a 130 acima da rampa aí, cara, ó Tô a 130 acima da rampa Ó um cara fazendo espiral aqui, ó Tranquilo Tô a 100 acima Tô a 100 acima da rampa Tô a 100 acima da rampa Tô a 100 acima da rampa Tô a 250 mais alto da onde eu decolei aí Tô a 330 da onde eu decolei Tô a 330 da onde eu decolei Vou reto agora que eu vou ver se eu dou uma caída agora Tô a 350 Tô a 380 Agora eu sou o que tô mais alto aqui Tô a 401 Tô a 380 Tô a 380 Rápido agora Tô na reta da pedra aí, ó Tô a 100 acima da rampa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Galera, que voaço que eu tô fazendo aqui em Atibaia, 5 e 10 da tarde. E tá voaço. Todo mundo voando. Agora deu uma... Tá dando uma chacoalhadinha aqui. 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 Fala, multidão. Fala, multidão. Ô, eu tô voando, mano Eu tô voando, mano Eu tô voando, mano Mamãe, dá tchau, mamãe Mamãe, dá tchau Mamãe, dá tchau